Como posso ajudar? Um dos nossos acampamentos está prestes a ser invadido. Não sei quando, mas a coisa pode ficar feia. Preciso enviar toda ajuda que conseguir. Se quiser ajudar, vai pra lá, eh? Daí gurizada, aqui é o Josias, hoje eu estou fazendo mais um vídeo do Far Cry 4. No vídeo passado nós conhecemos um vendedor de armas, longe-nos, é traficante de armas e é padre, vê se pode, né, cara, uma coisa dessa. E ele disse que cada torre que nós liberar, ele vai dar uma arma pra nós. Também a Banapur foi atacada pelos soldados do Pagamim. Nós ajudamos a salvar aí. E agora vamos em frente, né, vamos pra uma missão primária. Tá marcado aí no mapa, tomara que tenha algum veículo aqui pra nós. Olha o Javali aí, velho. Ele vai querer me atacar, ó. Esses porquinhos são nervosos, velho. Olha o Oxi, mano. Sai daí, mano. Sai daí. Eu não posso atirar aqui, velho. Porque eu estou na casa segura, na safe house, vamos dizer, né. E eu não posso pegar arma ali. Olha, agora ela libera sozinha. Joguei um pouquinho no offline, ó. Deixei minha arminha dourada, cara. AK-47. Comprei essa outra metralhadora que eu achei legal, cara. Oxi. Já começou o tiroteio, velho. Que susto, achei que era os caras ali. Vamos de quadricípio que é mais rapidinho, né. Vamos deixar nesse piloto automático doido, hein. Nem que capote. Não dá nada. Dá pra acelerar um pouco mais, ó. Se jogar esse jogo no modo hardcore, é difícil mesmo, cara. O jogador fica com hipotermia se entrar na água gelada, velho. É muito realista esse negócio, né. Se levar a mordida de algum animal venenoso, ele fica doente. Muito da hora, velho. O tiroteio ali embaixo, mano, barra. Devia ter ajudado. Agora vai. Agora vai. Senão vão perder muito tempo na gente ver. Pontos avançados. Pontos avançados hostis podem ser identificados facilmente pelas chaminés de fumaça preta visíveis no mundo. Libertar um posto avançado sem ativar qualquer alarme ou sem ser detectado, concederá um bônus de XP extra. Cada posto avançado libertado desbloqueia uma nova guarida e novas tarefas. Show. Então nós temos que tentar na fortividade, velho. Oxe, que fortividade. Não, mano. Não, mano. Fortividade desse jeito, velho. Daí não tem como, né, mano. Ah, não acredito, velho. Eu já fiz caca aqui no começo, mano. Puta merda. Puta merda. Vai ter que ser... Não, não tiro eu tenho mesmo, velho. Não tenho opção. Parece que esse elefante vim me atacar também. Peração de caralho! 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 Primeiro os reféns, depois o posto avançar. Não é um bom ouvinte, AJ, mas tenho que admitir. Fez um bom trabalho hoje. Obrigado. Eu só achei que era a coisa certa fazer. Sua mãe teria orgulho. Você quer chegar em... Como é o nome? Lakshamana? Não vai ser fácil chegar lá A gente perdeu o norte para o Paganminha há anos E estamos tendo problemas aqui no sul Prometi pra minha mãe que levaria as cinzas dela pra lá Foi seu último desejo Pense bem, AJ Sua mãe sabia exatamente o que aconteceria Quando você aparecesse aqui em Kirat O filho de Mohangale Voltando à sua terra natal Destruída pela guerra Ishwari era uma mulher esperta A sua presença aqui, ajudando a nossa causa Não é acidente Fique conosco, AJ Junte-se ao Caminho Dourado E prometo que realizará o desejo de morte de sua mãe Quer seja espalhar as cinzas dela em Lakshamana Ou conquistar algo maior Meus pais realmente fundaram o Caminho Dourado? Sim O objetivo deles era libertar Kirat do regime de Pagan Agora você tem uma chance de ajudar a gente a acabar o que eles começaram Só pense nisso, AJ É, mãe Parece que eu vou ficar Que louco, né, velho Agora posso ativar o jogo cooperativo A partir daqui Mas eu vou jogar só no offline Por enquanto Vamos ver mais Uma missão primária que tem pra nós aqui Essa aqui Oi Pois é, eu não lembro se eu tinha comentado, gurizada Que o AJ Gali, ele vem Ele vem pra Kirat só pra Espalhar as cinzas da mãe dele Que era o Último desejo dela, na verdade Que espalhasse as cinzas em Lakshamana Poxa, quase caí aqui, velho E ele vem aqui só pra fazer isso E se depara com essa guerra civil que tá acontecendo aí, né Daí ele já tá no meio do bagulho Agora ele só vai, né Aqui liberou então mais um Posto pra nós Poxa, essas águas aí são Uma pedra no sapato, né Vamos pegar aqui um tesouro Tenho que aumentar a mochila quando der, velho A gente vai ficar capotada essa caminhonete aqui Então tá, vamos seguir lá pro Acho que tá perto, eu vou de a pé mesmo Cara, eu quero experimentar essa arma aqui Deve ser muito da hora, velho A gente perdeu Pô, cara, não é possível que a gente acabou de perder o agito Nos conhecemos Cara, eu sou a cavalaria, cara Ia aparecer aqui como a porra do Clint Eastwood Meu nome é Herc Ouvi falar de você, cara Pegando nomes, escrevendo cheques por arrebentar geral, cara É por isso que eu tô aqui Porque com nós dois juntos O Caminho Dourado não vai saber o que os atingiu Na força deles Nós somos o Caminho Dourado Cara Eu não entendo o que você fala Eu não falo a sua língua Acho que você queria dizer que O Exército Real não vai saber o que os atingiu Veja Nós somos do Caminho Dourado Cara, sério? Esses caras estão me olhando torto por causa das coisas que eu disse sobre o Caminho Dourado Então isso faz sentido Ok Plano novo, então Cavalaria preventiva Isso mesmo Se precisar de ajuda É só ligar E a gente entra com tudo ajudando Eu e os brothers do... Caminho Dourado Brother do Caminho Dourado Isso aí Eu e você, cara Os mais novos gêmeos de tatuagem Isso aí Vivendo ao extremo Toca aqui Pum Eu virei batata frita E você continuou batata Tudo bem Se ele é lento também Mas chegou aqui Então tenho meu respeito por isso Te vejo por aí, certo? Certo Vamos lá, brother do Caminho Dourado Uhul Tá, tá bom então Gostei desse Hulk, velho Cara, parece da hora, meu Jogo cooperativo Ah, será então que o cooperativo Será que seria o Hulk? Pode ser, né? Nem vou ler essa parada aí Emblemas de armas de aluguel Armas de aluguel são Rebeldes do Caminho Dourado Que podem lutar por você Você precisa de emblemas para chamá-los Para obter emblemas Complete eventos de karma Destrua ou remova máscaras de Yalun Ou compre-os nos pontos de troca Para usar emblemas Aperte para baixo E escolha Chamar armas de aluguel Use para baixo Para dar ordens De esperar ou seguir Mais detalhes estão no menu Pois é Esse sistema de karma Ele é novo Para criar 3 ou 4 Que não tinha no 3 Parece que você ganha pontos Se você salvar os civis e tal Mas você pode perder pontos Também se você atropelar algum Ou se matar animais silvestres Depende do modo que se matar Foi muito cruel Acho que os animais Desconta os pontos Pois é Não era missão primária E esse helicóptero Eu achei doido Olha só Os caras inventam As paradas Missão do caminho dourado Então vamos nela Eu não entraria aí por enquanto O que estão discutindo Os soldados de Pagamin Vão atacar um dos nossos acampamentos Amita acha que a prioridade Deve ser a informação Que os guerreiros reuniram Sabal acha que salvar o povo É mais importante Há quanto tempo estão nisso? O suficiente A discussão nunca muda E a posição deles nunca muda Olha Eu não quero incomodá-lo Mas você é o AJ Gali Obrigada Por nos ajudar Todos aqui agradecem Devo o caminho dourado Por me resgatar Mas honestamente Eu só Só vim pra cá Espalhar as cinzas da minha mãe Talvez Mas agora Vê o que Pagan fez Com este lugar Você é o filho De Mohan Gali Goste ou não Sua obrigação É Kirat E suas escolhas Pesam Precisamos de alguém Para acabar com este impasse Entre Amita e Sabal Lembre-se disso Quando você entrar lá Há vidas em risco Não deixaremos pessoas morrerem Isso é guerra Precisamos desses dados Estamos falando de soldados Que podemos utilizar Lembra do que eu disse Sobre Dapan? Se for uma escolha Entre o Dapan e as informações Eu fico com as informações Escolha Missões de equilíbrio de poderes são críticas para o caminho dourado Mas Amita e Sabal possuem objetivos diferentes Fale com os dois líderes e escolha quem apoiar Sua escolha irá levar a uma missão completamente diferente Isso também irá criar novos objetivos em missões futuras E editar o líder do caminho dourado E editar o líder do caminho dourado até a próxima missão de equilíbrio de poder Você agora pode escolher Você agora pode escolher apoiar Amita ou Sabal Reconuzir o destino do caminho dourado Escolha com cuidado Isso afetará os objetivos da sua próxima missão Então agora Agora Depende da escolha que eu vou fazer aqui Vai mudar a história do jogo Eu acho que eu vou ir com o Sabal Galera Eu acho Na minha opinião Que a Amita Ela tem um Uma ideia diferente Da parada Como posso ajudar? Um dos nossos acampamentos está prestes a ser evadido Não sei quando Mas a coisa pode ficar feia Preciso enviar toda ajuda que conseguir Se quiser ajudar Vai pra lá Pode crer, velho Com esse olho vidrado olhando pra mim aí Deu até medo, mano Vai pra lá, irmão Então tá, né Cadê, velho, ponto? Cara, será que eu não escolhi ainda a missão? Ah, tá Eu que tava vegetando mesmo Agora sim, velho Quero ver se é longe, mano É longinho Eu vou Experimentar esse helicóptero ali, mano Ver se Se é bom mesmo Se eu não capoto com ele Não bato numa árvore Não viro Uma piruleta Subir Que doideira, velho Poxa, mano Que bagulho doido, mano Os caras inventam cada um, mano Só ali, mano Oxe, mano Não dá pra subir muito, ó Ai, 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 velho Compete eventos de karma ou gire Rodas money para ganhar karma Pá, pá, pá Pode ter Que doideira, velho Eu bati na copinha Daquelas árvores ali Quase que Ah, o helicóptero é mais rápido, né, velho Corta o caminho aqui, vai Vai no caminho reto, velho Não precisa ficar Indo em quebrada nenhuma Ofereça-se para ajudar os rebeldes Deixa eu encostar, então, em cima Vou encostar essa máquina aqui Será que é perigoso descer aqui Com essa parada, velho Bem na escada, hein, mano Oxe Que bom te ver Estamos prontos para os cretinos Então pegue as minas Ou vá pra trás da torre Vamos ferir eles Caçadores Caçadores são Unidades silenciosas Letais Que se comunicam com assobios Eles podem Avistá-lo através da vegetação Caçadores Caçadores continuam Marcados por alguns segundos Antes que a marcação Desapareça Eles podem Encantar Predadores Para que ataquem você Em vez de soldados Mate-os para quebrar O encanto Que loucura é O encanto Vá do que lá Do vão vir, cara Se tivesse por aqui Usava essa metralhadora Aí Podem vir em qualquer direção Onde está o cara? Caraca velho, desculpa aí mano, aí ó, que eu perco os pontos cara, dele é da Karma Oxi mano Caraca, os Lomagrams botaram fogo aí velho Caraca, os Lomagrams botaram o fogo aí velho Caraca, os Lomagrams botaram fogo aí velho Caraca, vamos fazer o final da campanha Oxi, mano. Cara, acho que eu vou aqui por cima, velho. Oxi, velho, pior que causa dano, mano. Essas flechas, velho. Coisa, 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 coisa. Vai, vai, vai! Porra, seu mestre! Sabal, o acampamento está seguro. Ok, irmão. Vá para o outro acampamento e veja o que consegue fazer. Tem tempo? Não tem tempo, né? Deixa eu saquear um pouquinho os caras, velho. Senão tá louco. Eu já tô sem munição aqui. Apesar que tem munição aqui nessa caixa, não tem mais. Como assim? Vou ir lá, velho, antes que dê merda aí. Ai, ai, lobo aí, velho. Nossa senhora, mano. Não vai me acertar, velho. Não vai me acertar, velho. Oxe, mano. Vou inibir assim. Deixa eu me curar aqui, mano. Carregar a arma. Cara, não tem mais munição, mano. Oxe, uma bala. E nada de bala. Tá louco, velho. E nada de bala. Oxe, horizontal. Vamos lá. 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 Não, 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 não. O que é isso, louco? O que é isso, louco? Deixa que os bichos... Oxi, mas... Ah, velho, não é perdido. O que é isso? Olha, já desmarca-se. Vale a pena, né, cara? Ficar marcando aí... Ficar marcando aí... Ficar marcando aí... Vamos! 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 E aí Ela vai vir na minha direção é não acredito Oh O cara me atirou uma faquinha, mano. Aff, velho, que situação, mano. Só ficou os caras de arco, eu acho. Os caras de arco e flecha, mano. Aff, velho. Eu não tenho munição, eu acho, aqui, velho. Ah, agora é tempo, essa arma. Ali os caras, ó. Vai tomar banho, mano. Não acredito que é tiro certeiro assim dos caras, velho. Os caras são muito bons de mira, mano. Eu achei que ia ser uma sopa, essa... Essa missãozinha, cara. Eu vou tentar pegar eles por cima aqui. Não já era. Tem mais um cara, ainda. Oxi, mano. Meu Deus, velho. Vamos recuperar a munição, então, agora, velho. Me matar agora, tu também, né? Me matar agora, tu também, né? Me matar agora, tu também, né? Me matar agora, velho. Aff, velho. Eu achei que ia ser tranquilinho isso aí. E aí que aconteceu as paradas, velho. Mas... Oxi, mano. Tem mais um aí. Fica de boa, velho Que que é isso, mano Não Capaz que eu vou trocar Uma doze ainda Aqui é um bichinho raro do cara pegar Mas eu vou deixando o vídeo por aí, gurizada Quem gostou Dá um like, um favorito Quem não está inscrito no canal, se inscreve Que eu vou estar postando mais vídeos sempre que posso Valeu então, gurizada Fiquem com Deus E até mais E até mais